Música Fala galera, beleza? Beleza? Bavalu pra mais um vídeo aí Tamo indo no carregamento Tava na manutenção aí, ó Olha os braços, o óleo não sai do braço Tava apertando os molejos dianteiro, dando um reaperto E caiu as buchas também no tirante Coloquei um joguinho novo Fiz umas travinhas ali Não gravei porque tava com pressa, tava com o horário marcado pra vir carregar aí Eu já filmo pra vocês aí o carregamento Ele tava na correria Então galera, domingão aí Fui dar uma passeada no PG em Panta Gross Coringa Bombas aí convidou eu pra uma carneirada lá Uns cordeiros Lá no mosteiro da ressurreição É o mosteiro que o Cabelo foi visitar lá com o Bada Safadão lá no... Nos vídeos passados aí Nos vídeos bem antigos do Cabelo lá O Coringa levou eles lá E nesse domingo ele convidou eu pra ir lá E eu fui e foi show de bola Agradecer o Coringa aí Gente boa demais, Coringa É... É um cara 100% aí Fez o convite aí e cumpriu com o combinado aí Show de bola Obrigado aí Coringa Você é gente boa demais aí Você morre no meu coração, não paga o aluguel É... Então galera O vídeo de hoje eu vou colar uns adesivos na porta Vou mostrar pra vocês aqui ó O primeiro adesivo do meu amigo Figurinha Lá do Xancherê Jefferson figurinha Nem enxerga aí o que dentro tá cumprimentando Aí ó Você mandou pela pistola ali uns adesivinhos pra mim Mandou esse Que é bem grande Esse Esse também aqui é legal Corações ao alto, figurinha Livrai-me do mal Amém Esse aqui também ó Legal Deixa eu ver se tem mais aqui Mais esse aqui ó Nanuzinho Artes Um abraço e pôr nanuzinho É isso aí figurinha Muito obrigado pelos adesivos Vou colar um aqui já Pra vocês verem Não posso trancar muito a minha visão Do espelho Senão né Já somos meio barbeira Vou colar meio aqui assim Que não atrapalha a minha Minha visão Cortar aqui e fazer um detalhe Agradecer aí o figurinha que mandou os adesivos Tem uma pistola que trouxe os adesivos pra mim Tamo junto pistola Show de bola Queria colar aqui mas Difícil de pegar os adesivos Vou colar esse aqui que é grandão Acho que pega É detalhado É detalhado Como eu fumo de porte Aí ó figurinha Vou representar aí agora Um 25mm Escolou bem Toda a realidade O dinheiro foi sonhado É isso aí Fica o Ricardo Nosso amigo figurinha O outro que mandou os adesivos Foi o André Santos Só deixa eu achar nessa bagunça Documento do caminhão pra pagar Bom, fiquem então com o trechinho Que o André Santos ainda apresentando o canal dele O André Santos tava com o carguinho Vendeu Tá vindo novidade por aí Ano que vem Só pra vocês aguardarem Tem aquela moral lá pra ele Que eu tô pedindo É eu que tô pedindo Aqui tá o Aqui ele mandou pra mim O André Santos Bom, fica o vídeo dele Eu já vou as voltas Pra gostar Babalu Salve rapaziada Que acompanham o Babalu aí Beleza? Tudo bom com vocês? Rapaziada Eu me chamo André Santos Sou aqui do interior de São Paulo Sou mais um jovem sonhador Tive um sonho de ter um canal no YouTube Graças a Deus Deus me abençoou Corri atrás Tenho um canal no YouTube hoje Com bastante foco Persistência Rapaziada Tive um sonho em tirar minha carta Graças a Deus Fui lá Tirei minha carta Tive um sonho de Trabalhar com caminhão Rapaziada Consegui Graças a Deus Meu pai me deu a oportunidade Consegui trabalhar com caminhão Caminhão é do véio É um Ford Cargo É um 3 quartinho É um 815 Então rapaziada Pra todos vocês aí Do canal do Babalu Que tem um sonho Corra atrás Corra atrás Que um dia vocês vão conseguir Assim como eu Assim igual o Babalu Igual o Pistola Igual entre outros aí Youtubers aí Que gravam vídeo Que conseguem as coisas Pra vocês rapaziada Corram atrás Que vocês vão conseguir Foco nos seus objetivos E tenha bastante fé em Deus Que um dia vocês vão conseguir Tá na rodagem Tá acelerando Igual eu Faço bastante vídeo aí Só pra sentir o momento Das viagens E grava aí Posto pra vocês E quem quiser acompanhar aí Mais um jovem flogueiro Sonhador Chafer Tamo aí Beleza Babalu Tamo junto Meu patrão Desculpa qualquer coisa Espero que tenha gostado Dos adesivão Pra representar nós Do canal André Santos E é nóis Beleza Tamo junto E tchau Obrigado Aí galera Ele mandou pra mim Pra pistola A pistola ganhou As cartel Até Esqueci de ir pra pistola Tava guardado lá em casa Mas ó André Santos Olha o carguinho dele ali Cheio com a desenho Fé em Deus André Santos Joia também André Santos O próprio original Humildade é a base de tudo Falou tudo aí André Valeu pros adesivos Muito obrigado aí Tirou do teu tempo aí Do teu dinheiro Pra tá mandando pra mim Por correio André Santos É lá de São Paulo Se não me engano Valeu aí André Vou mandar um pitzinho E mandar pra você aí também Dos meus E pra você representar também Aqui o dia Fecha a porta Do adesivo Olha esse aqui é legal Humildade é a base de tudo Aqui ele falou tudo Do adesivo Humildade galera Humildade é a base Olha lá Que vai atrapalhar meu Isso aí seu André Isso vai aparecer não Depois eu gravo Olha aqui Olha o Gabriel aí É o carregamento aí Do produto Aqui tá o adesivo Figurinha do André Eu ia colar ali Junto aqui Antiga da pistola Aqui ó Do André E figurinha Olha o trator Que tá carregando mais Olha o Gabriel Tá cadendo o espelho aqui Já Carregamento Carregamento Quando eu ia aqui É mais Demoradinho Dá muito medo Que eles quebrem Minhas tábuas Não tem muito o que fazer Isso aí galera É isso aí então galera Só agradecimento especial E a figurinha Xancherê E o André Santos Valeu Para os adesivos Para os presentinhos E essa semana Vamos voltar com mais vídeo Vamos dar uma animada No canal de novo A gente dá uma animada Uma quietada Assim a gente vai Beleza galera Deixe seu like Não deixe nunca De deixar o like E o seu comentário Que eu leio todos os comentários Respondo todos Deixo o coraçãozinho Em todos Respondo a maioria Se inscreva no canal Quem não é inscrito Beleza Fique com Deus Aguarde aí Os novos próximos vídeos Que vai ter bastante novidade Para o canal Beleza galera Um abraço E para o Shake GFM 035 Tem canal no Youtube Também Para a pistola Um abraço Para a turma E para o Gabriel Ele assiste O irmão dele assiste Um abração E para o Gabriel Aí trabalha Beleza galera Fique com Deus E vamos separar No decorrer Tudo de banco